Você já pensou seriamente em ser imortal? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Talvez você não tenha ouvido falar dele, mas o transumanismo é muito pop e está presente em séries como Black Mirror, Orphan Black, Altered Carbon, além de filmes como Transcendence, Elysium and Surrogates. Caso tenha ouvido, talvez você não ache que isso é apenas um tema muito usado na ficção científica, mas, na verdade, ele é um movimento cultural, tecnológico e político, que possui plataformas e iniciativas que o colocam facilmente no posto de mais nova utopia vendida por certos setores sob a bandeira de poder não só resolver os problemas do mundo, mas também livrar os seres humanos do incômodo fato de serem humanos. Não é fácil começar a entender até onde se estendem os galhos desse movimento, que inclui muitos conceitos e operações. Mas poderíamos começar no já longínquo 2009, quando o conhecido filósofo americano Francis Fukuyama alertou que, abre aspas, um estranho movimento cresceu dentro do mundo desenvolvido. O alvo de sua cruzada é muito maior do que os advogados de campanhas pelos direitos civis, feministas ou direitos dos gays. Eles querem nada menos do que libertar a raça humana de suas restrições biológicas. Fecha aspas. Fukuyama ainda disse que o movimento contém as mais perigosas ideias do mundo. O artigo foi rapidamente rebatido por outro filósofo em ascensão, o sueco Nick Bostrom, que afirmou que os argumentos do americano eram falhos porque os métodos científicos de base evolucionária não encontraram a tal essência humana, e ainda que o pool genético do ser humano não é fixo. Trocando em miúdos, o que Bostrom disse é que não existe algo como uma verdadeira humanidade, e que se o código genético humano está em aberto e pode ser editado, então por que não? Principalmente se os intuitos forem os melhores possíveis, como livrar a humanidade de sofrimentos desnecessários, como adoecer e envelhecer. Bostrom tornou-se um pensador em evidência atualmente após ter seus livros recomendados por gente como Bill Gates e Elon Musk. Nick também ganhou destaque ao alertar para os riscos da chamada singularidade do IA, que seria o surgimento da consciência artificial e que isso poderia levar a cenários de filmes distópicos, como Matrix e o Exterminador do Futuro. Para minimizar esses riscos, Bostrom defende que devemos ganhar a corrida contra o IA, turbinando ao máximo o ser humano para que estejamos prontos para esse evento num futuro próximo, algo inevitável segundo alguns. Para isso, Bostrom fundou, em 1998, junto ao filósofo britânico David Pierce, a Humanity Plus, a maior associação transumanista do mundo, promovendo as ideias ligadas ao tema num nível cultural, acadêmico e de agendas políticas. Em 2007, essa associação lançou o seu projeto Abolicionista, que descreve como a bioengenharia irá abolir o sofrimento em todo o mundo e que nossos descendentes viverão num mundo com gradientes de bem-estar pré-programados geneticamente. Talvez você pense que isso é tudo uma viagem de alguém que deveria arranjar um emprego de verdade. Mas o transumanismo, assim como quase todo movimento intelectual, não nasceu na parte debaixo da pirâmide. Mas é um movimento de mentes que circulam entre as elites intelectuais das grandes universidades, entre cientistas que trabalham na área da bioengenharia e metacapitalistas que veem nesse meio um mercado emergente de bilhões de dólares. O transumanismo pode ser vendido como uma panacea para as dores humanas, como uma ideologia que salvará o mundo da degradação social e ambiental e também como um negócio que será a indústria do amanhã, já que está muito conectado com todos os avanços científicos e tecnológicos que estão chegando a todos os lares do mundo e mudando as perspectivas de sociedades inteiras. Por isso, o transumanismo possui várias frentes, entre elas um partido político, o Longevity Party, que lançou até um candidato à presidência nos Estados Unidos em 2016, Sultan Istvan, a encarnação política do sonho transumanista, descrito como polido, carismático e com uma plausível aura presidencial. No mercado, já há uma enxurrada de produtos para satisfazer um público cada vez mais ávido por fazer a migração para aquilo que é chamado nesse meio de neo-humanos, ou seja, o ser humano modificado, atualizado e melhorado pela tecnologia. Eles são chamados de grinders ou biohackers e estão dispostos a tornar seus próprios corpos as pistas de teste de dispositivos que prometem torná-los mais conectados ao mundo da era digital. Esses dispositivos, geralmente bioimplantes eletrônicos, são produzidos por empresas como a sueca Biohacks International, a americana Dangerous Things e a brasileira Project Company, do Paraná, que distribui kits de implante com preços a partir de R$ 350,00. É óbvio que Elon Musk não poderia ficar de fora dessa jogada. Sua nova empreitada, o Neuralink, promete realizar o sonho de uma interface implantável que conecte diretamente o cérebro a um sistema computadorizado. Existem outras iniciativas ligadas ao transumanismo paralelas às já mostradas que beiram a ficção, mas que já estão em plena atividade. A 2045 Initiative, do bilionário russo Dmitry Istikov, promete fazer o upload da consciência humana para um avatar holográfico até 2045. Antes disso, porém, Dmitry investe em muita propaganda para alavancar seus projetos e incentiva bilionários como ele a investir em pesquisas sobre o imortalismo, o último degrau do transumanismo, que é vencer a morte. Esse é o sonho de todo bilionário megalomaníaco e de todo tirano que já existiu. Todavia, o upload de uma consciência humana, com todas as suas sinapses, ainda é um sonho impossível, pois um único cérebro ocuparia algo equivalente à soma de cerca de um milhão de nuvens de armazenamento como a que temos disponíveis hoje para o mundo todo. Ou seja, alguns trilhões de terabytes, ou alguns yorabytes. Embora muitos possam achar isso engraçado ou pura propaganda para tomar dinheiro dos trouxas, o movimento transumanista, como já foi dito, é algo que vem da elite intelectual, que transita muito bem entre o mundo acadêmico, entre cientistas e de gente ligada a ONGs e fundações que propõem agendas a órgãos governamentais. Portanto, não é um movimento de massas que busca grande apoio popular, mas que tenta se alicerçar em políticas públicas verticais. Um movimento que se insinua nos bastidores, tentando tornar-se não só uma tendência cultural, mas também algo inevitável e natural a todos como a própria tecnologia. A gaiola dourada tecnocientífica, baseada no bem-estar e abolição do sofrimento humano, se assemelha muito ao mundo antisséptico e impermeável descrito por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo de 1932. Em 1962, numa entrevista na Universidade de Berkeley, Huxley disse, abre aspas, nós estamos no processo de desenvolvimento de uma série de técnicas que possibilitarão a oligarquia dominante, que sempre existiu e sempre existirá, fazer com que as pessoas amem a servidão. Fecha aspas. Aldous Huxley passou a vida criticando os rumos da civilização ocidental, baseado nos pressupostos iluministas, alertando sobre os perigos da engenharia social e do aumento do poder estatal sobre o indivíduo, e tornando-se, embora famoso, a ovelha negra da família Huxley, uma das mais aristocráticas das terras da rainha. Por uma ironia do destino, o berço do transumanismo, que se parece tanto com o pesadelo do seu livro mais famoso, está dentro de sua própria família. Seu avô, T. H. Huxley, biólogo renomado, foi muito conhecido por ter cunhado o termo agnóstico, e também pela alcunha de Bulldog the Darwin. Seu irmão mais novo, Andrew, foi condecorado com o Nobel de Medicina. Já o irmão mais velho, Julian, foi o primeiro diretor da Unesco, e o criador tanto do termo transumanismo quanto do próprio movimento em 1951. No artigo no qual lança as bases ideológicas do movimento, ele diz, Abre aspas, Julian, ao contrário da ovelha negra Aldous, possuía fé de que a ciência possui todas as respostas para os problemas da humanidade, e atuou fortemente por essa visão progressista tanto na ciência quanto na política. Isso o levou a defender coisas polêmicas, como o eugenismo, sendo presidente da British Eugenics Society, de 1959 até 1962. Antes disso, ainda em 1930, ele produziu um documentário para divulgar sua política eugenista. Nesse vídeo, ao mostrar um lar para deficientes mentais como exemplo, ele afirma, abre aspas, No seu livro de 1941, Men and the Modern World, ele descreve como seria sua política baseada do darwinismo social, abre aspas. Os extratos mais baixos, supostamente menos bem dotados geneticamente, estão se reproduzindo relativamente rápido demais. Portanto, métodos de controle de natalidade devem ser ensinados a eles. Eles não devem ter acesso muito fácil à assistência ou tratamento hospitalar para que a remoção do último controle da seleção natural torne muito mais fácil para as crianças serem produzidas ou sobreviverem. O desemprego prolongado deve ser motivo de esterilização. Ou, pelo menos, o alívio deve depender de não trazer mais crianças ao mundo. E assim por diante. Ou seja, muito do nosso programa eugênico será meramente curativo e remediador, em vez de preventivo e construtivo. Fecha aspas. Apesar do tom frio e calculista, Julian fez um esforço titânico para desvincular a sua eugenia daquela praticada pelos nazistas, passando a chamá-la de humanismo evolucionário. Ele apoiou políticas públicas de direitos humanos, controle de natalidade, discriminação do homossexualismo, eutanásia e aborto, propondo substituir o termo raça por grupo étnico, a fim de marcar a diferença entre um ponto de vista científico e outro preconceituoso. Julian era um entusiasta de teorias que propunham a economia planificada, tendo fundado a Think Tank Political and Economic Planning. Resumindo, Julian era um progressista que tinha fé que a ciência e políticas centralizadoras poderiam continuar conduzindo a humanidade nos rumos da evolução biológica. Ainda que seja impossível conter o avanço da tecnologia, é assustador uma utopia baseada em conceitos como eugenia e o uso instrumentalizado desses mecanismos, como advertiu o profético Aldous Huxley. Muitos estão prontos a aceitar calmamente que certas pessoas ditem seus destinos desde que sejam mantidas numa posição confortável. Como ele profetizou, muitos hoje já amam a servidão. Isso tudo cai como uma luva em um mundo controlado pelos impérios das big techs e da burocracia do meta-estado leviatã encarnado em órgãos que promovem a democracia, como ONU, UNESCO e OMS. Além de fundações pseudo-filantrópicas, como a Fundação Ford e a Fundação Gates. Outro inglês, tão polêmico quanto Aldous, o escritor G.K. Chesterton, disse, abre aspas, Não saia por aí feito um demagogo estimulando triângulos a libertarem-se de sua prisão de três lados. Se um triângulo se liberta de sua prisão de três lados, sua vida chega a um fim lamentável. Fecha aspas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!